E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nossa senhora. Que merda, hein? E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um episódio de Pro Evolution Soccer Mobile 2018. É, galera. Hoje nós temos aí novidade sobre o PS 2019. Mas calma, muita calma aí, galera, que não é para mobile, mano, e sim para console, mano. Então tá aí. Você já deve ter recebido também essa mensagem aí quando você abrir o teu jogo. Então aí, bônus de lançamento do PS 2019 para console, mano. Então o que tá escrito aqui, galera? Para comemorar o lançamento do Pro Evolution 2019 para console, estamos doando 20.190 GPs a todos os jogadores, mano. Então é isso aí, galera. Eu vi alguns comentários aí que estavam uma empolgação sobre o PS 2019 Mobile, mano. Cara, vai sair, vai sair. Mas eu acho que os caras vão demorar mais um pouco aí, cara. Eu posso... Tomara que eu esteja errado, mano. Eu tô muito ansioso para poder jogar o PS 2019 Mobile, mas, cara... Vamos aguardar, galera. Vamos aguardar. Isso aqui é somente para... Para console. Então, mano do céu. Então, galera, sem enrolação, mano. Como não saiu mais nenhum evento, nada aqui, mano. Pode ver aqui, não saiu mais nada, mano. Eu abri o jogo aqui numa expectativa hoje de ter alguma coisinha. Mas, infelizmente, mano, não teve nada, 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 nada. Aí, como vocês estão vendo, já todos os eventos ali estão concluídos. Esse daqui eu não curto jogar. Esse modo turnê, então, tô de boa. O que a gente vai fazer hoje, mano? A gente vai gastar algumas moedas aí. Vamos abrir aí três pacotes aí na Box Draw. E vamos tentar, galera, tirar algum jogador legalzinho. Porque deixa eu mostrar meu time aqui para vocês. Olha só, velho. No último vídeo, eu fiz um vídeo jogando contra o Pedro, mano. E eu vi que a minha zaga tá... Mano, tá terrível, mano. Mesmo tendo ali o Sérgio Ramos e o Sócrates, que são dois bons jogadores. E eu acho que a gente tá precisando de alguns zagueiros bons aí, velho. Então, a gente vai na Box Draw. Vamos ver se a gente consegue tirar pelo menos um zagueiro ou um goleiro, né, mano? Eu nem sei se tem. Vamos ver. Deve ter. Vamos lá, então. Ó, então, pelo que eu já vi aqui, ó. O que nós temos aqui para hoje, mano? Nós temos aqui o Cristiano Ronaldo, Neuer, Ózio, tem ali o Vidal e Modric. É o Modric, né? Vamos lá, então, galera. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente tá com sorte, mano. Vamos tentar, então, galera. Vamos aqui. 250 moedas MyClub. Ai, mano. Venha pelo menos um jogador bom, velho. Pelo menos um. Um bola preto eu já fico feliz, velho. Um bola preto eu já fico feliz. Vamos lá, galera. Ai, mano. Vai ser meio que na sorte, hein, galera. Vou fechar o olho aqui. Um, dois, três e vai, mano. Apertei, mano. Apertei. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, mesmo. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Quem é que veio? Puta que pariu. Tá de sacanagem, velho. Olha só a merda que me mandaram. Quem é esse cara, velho? Vai cagar, mano. Nem para ser um bola ouro, mano. Você tá de sacanagem, Konami. Bom, vamos lá. Tentar mais um aqui. Ih, galera. Tá faltando espaço. Vou liberar alguns jogadores lá. E já volto, mano. Agora sim, galera. Eu liberei dois jogadores aqui. Vamos dar continuidade na box draw. Vamos lá. Mais 250 moedas do MyClub. Ai, meu Deus do céu. Dá uma droga. Tá fazendo moeda, maluco. Vamos lá, então, né? Dessa vez eu não vou fechar o olho, não, mano. Vou... Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Nossa, mano. Bola preta tem bastante, velho. Já apertei. Um bola preta. Um bola preta, mano. Um bola preta. Valeu. Tem que ver. Tem que ver. Nossa, mano. Tá bom demais. Marco Reus, mano. Já tá bom, velho. Já tá bom. Ai, obrigado. Colômbio. Ai, não foi um zagueiro, mas... Já tá valendo, galera. Já valeu o teu like aí, hein, galera. Já valeu o teu like, mano. Já valeu o likezinho aí, maroto, mano. Vamos lá pra mais um. Pra mais uma box draw, mano. Mais 250 moedas MyClub. Vamos lá, galera. Imagina se vir mais um bola preta, maluco. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Apertei de novo. Mais um bola preta, mano. Como é que tem hoje? Quem quiser, quem quiser. Kantei? Tá bom, velho. Tá bom. Então tá aí, galera. Dois bola preta. Já valeu o like de vocês. Mano, vai nos ajudar bastante. Eu vou montar aqui, galera. O meu time pra ver como é que vai ficar mais ou menos. E eu já volto, mano. Então, esse daqui é meu time, galera. Esse aqui é meu time. Vamos pegar lá o Marcos Reus e o Kantei. Então, o Marcos Reus, mano. Vou tentar colocar ele aqui, ó. Deixa eu ver. 91. Puts, caiu uma paradinha. Vou deixar aqui o Marcos Reus na reserva. Vou deixar ele aqui na reserva. Vamos ver se dá pra deixar. Dá pra deixar. Que beleza. E eu vou trocar agora o Sterling por esse jogador aqui, ó. Não ficou certo. Não deu certo. Mas vou trocar a posição dele aqui. Vamos ver se aumentou. Beleza. Aumentou. Tranquilo. Ih, caraca, velho. Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Tem que deixar o Marcos Reus na reserva. Mano, do ser. Vou deixar o Marcos Reus aqui, mano. Mais. Vocês viram aí que de 89 foi pra 90. E ficou legal, galera. Meio campo ali já ficou. Ficou muito bom. Bom que agora a gente tem uma reserva de qualidade, que é o Marcos Reus. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Duas bolas pretas, mano. Já mereceu o like de vocês. Espero que vocês curtam. Tenham curtido. Mano, se você caiu de paraquedas aqui no canal, não sabe de nada, mano. Então já aproveita e se inscreveu pra não perder mais nada de Pro Evolution Soccer Mobile 2018. Logo mais aí tá saindo o PS 2019. O PS 2019, né, mano. Então, galera. E aproveita aí e se inscreve no canal. E se você gostou do vídeo, mano. Duas bolas pretas. Já mereceu o likezão de vocês. Tamo junto, galera. Agora ficando por aqui, mano. Aquele forte abraço. Valeu. E eu fui.